Olha só o que apareceu aqui ó, na minha rua Casalzinho de pato E lá se vai os patinhos Olha quem tá chegando aí E aí Zoiudinho, beleza? Aí Juninho, vocês dois se amam hein Vive junto Vamos lá patinhos Sai do caminho mesmo Ai são doidos Pessoal, essa daqui é a minha rua Olha só o estádio que tá a rua Puro mato Ó, no início da eleição Na verdade Depois da eleição Eu conversei com o vereador Pedi pra ele arrumar essa rua aqui Veio a máquina Deu uma passadinha E aí já vai fazer aqui dois anos Nunca mais passou nada aqui E a rua tá essa situação Quando chove, barro Sem contar o mato que tá crescendo aí E os buracos no meio do caminho Meu Deus Jesus Essa rua aqui já foi boa, viu Quando eu vim morar pra cá Há uns 10 anos atrás Pouco antes Pouco depois Essa rua aqui Ela era bem cuidada Essa daqui é a rua Batatais, pessoal Que dá acesso a A igreja principal, né Que é a Igreja Estrela do Mar Fica aqui, ó Acho que é o Bahia Caraí também Então Analisando aí esse Esse tempo Fim de semana Fim de semana não vai dar praia Com certeza não Só chuva E o frio, né Que densificou bastante aqui, viu De ontem pra hoje O frio aumentou bastante Pegando a beira-mar A avenida Beira-Mar Uma via que se esperar Centro da ilha Tem turista, né Mas o pessoal tá aqui mesmo Esse tempo aí Não atrai turista pra cá Puxa, é um dia bom Pra ficar em casa Curtir o filme Puxa vida Puxa, cara Ah, tiozinho Isso Carro é feito pra andar Não é pra ele Pra se arrastar Aí, centro de ilha comprida Tranquilo Calma Tudo está parado De sair Esperando uma palavra Tudo se normalizando, pessoal Entre aspas, né Porque Algumas cidades aí Algumas instituições Como escola Já tá montando as máscaras Segundo a informação Que de ilha comprida Acho que há uma ou duas semanas atrás Tinha 17 pessoas Com Covid E agora já tem quase 50 Então Vai saber se daqui a pouco Não fica igual o registro E o pessoal não A prefeitura não adere Novamente as máscaras Deixa eu ir ali no banco Chuva Que Deus Manda Tô aqui no sacolãozinho Pra ver se tem o caqui chocolate Que tá chegando aí O final da temporada Do caqui E a fruta que eu mais gosto Vamos lá ver Exatamente isso O jeito é cair fora Que a chuva intensificou, pessoal Vamos nessa, então É, a chuva intensificou Parou de novo É assim que vai ser o dia, pessoal O importante é que eu comprei Os meus caqui aí Comprei o caqui Que é a fruta que eu mais gosto Passar esse final de tarde De sábado Em casa Comendo caqui Comprei bastante, hein E comprei umas pocã também Doce, hein Esqueci até do Do simple Queria dar um pulo lá na praia Pra ver como é que tá Faz dias que eu não vou na praia É só uma traguinha essa chuva Eu ia lá Pessoal, acho que eu vou arriscar, hein Vou dar uma olhada Pra ver como é que tá A praia Pelo menos Não vai estiar mesmo Vou ir debaixo de chuva E vocês vão comigo Vamos lá, então Rapaz É chuva, hein Mais chuva grossa Mais molha A chuvinha Vamos lá O pessoal pulhando Acho que esse cara É maluco Na chuva Mas morando aqui na praia, né, pessoal Você não faz com Deus Que de vez em quando Vê a praia Pelo menos o mar O que vale você morar na praia Pelo menos Uma vez Do azeite Pelo menos o mar Pra observar E Apreciar Essa beleza Tá frio, hein Nossa Tendo gelado Uma via De se esperar Ninguém na praia Temos que tá voltado aqui Porque Eles ficam mais a chuva Então tem um pescador lá na frente Bora Quem sabe amanhã Domingo Se melhorar o tempo A gente volta aí Tendendo em pescar De novo, né Essas pescarias minhas aí Tá resultando em muita coisa Mas pelo menos é divertido Quem sabe uma hora dessa daí Eu acabo pegando algum peixinho, né Voltar então, pessoal Sem chance, pessoal Muita chuva E essa chuvinha fina Ela molha mais do que a outra Dá impressão Então pra finalizar Essa saída De casa Pra finalizar Essa saída de casa Vou ver se eu passo lá Pra comprar uma ração Pra Pros bichinhos Maravilha Chegamos Comprei ração Tudo certinho Olha ali Quem já tá me esperando Não acredito É o Jujuba Tá esperando a ração dele Vamos dar o milinho Pras galinhas Pessoal Na realidade A gente tá passando Um sufoco Com essas galinhas Porque Eu não consigo Deixar elas presas E elas entram Aqui na área Pessoal Faz uma sujeira Que vocês não imaginam A minha esposa Tá se vendo louca Dá uma olhada Aí no chão, pessoal Eu não suporto Mais O que estão fazendo Comigo Eu não estou Suportando mais Eu toco Elas voltam Minha esposa Limpou tudo aqui Até em cima Da mesa Ela sobe Faz uma bagunça Tremenda Então já não sei O que eu vou fazer Com esses bichos Já não sei Aí pra doar Pra alguém Mas até agora Não arrumei ninguém Uma galinha Três pitinhas Alguém quer? Vai querer ou não? É É dona Giselda Você tá me dando trabalho Vai dar certo Se não É muito complicado Gosto muito É lindo demais Uma fofura Vai dar um trabalho Danado Pessoal Se alguém tiver Um sitiozinho aí Que quiser um pintinho Na galinha É de graça Não quero não Não quero não Eu não quero Valeu pessoal Pela companhia Agradeço de coração Pessoal Quem não é inscrito Dê aquela força Se inscreva E quem já é inscrito Dê aquele like Pra que o YouTube Continue Recomendando os meus vídeos Obrigado E espero vocês No próximo vídeo Até mais pessoal Quando o inverno chegar Eu quero estar Junto a ti Tchau 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 Tchau